Oi gente, hoje mais um dia do nosso desafio Cada desafio que passa ficamos mais íntimos, galera Uma coisa que dia de lavar o cabelo É o dia que eu fico com o cabelo o dia inteiro pingando Porque eu não tenho secador aqui, gente Abafo pessoal que é incrível como o Brasil não incentiva o microempreendedor Quando a gente precisa resolver alguma coisa Sempre não encontra informação E cada site tem uma informação diferente E a informação correta não tá no site do próprio governo Acordei resolvendo um monte de coisa Mas graças a Deus deu tudo certo Então vamos começar o nosso desafio Eu vou comprar coisas pra fazermos hoje, gente O desafio tá chegando no final Tô muito feliz que vocês estão gostando E ontem vocês me deram a dica de que Se você baixar o aplicativo do Burger King Aquela promoção que a gente experimentou que custava R$ 26,00 Custa R$ 20,00 Então eu baixei o aplicativo aqui Porque hoje, como o dia tá corrido, gente Eu vou passar no mercado pra comprar as coisas Só que eu já tô com fome Aí tem várias promoções Aqui tem o de hambúrguer de frango, de carne Tem a parte de saladas e vegetariano Que tem uma opção Que aqui, ó R$ 19,90 Ponte Grau Empanado feito de batata e champignon Recheado com shimeji e shiitake Rápido Isso que é gostoso, gente Então a gente vai lá, tá bom? E hoje eu vou tentar, gente Fazer um estrogonofe vegetariano Vou começar o nosso dia Que eu tô muito animada pro desafio de hoje, gente Mas eu tenho que correr Porque tem muita coisa pra fazer hoje Além do desafio Eu volto aqui com vocês daqui a pouco Ops, tá me ouvindo musiquinha Acabei de sair de casa agora E antes de ir no mercado Eu vou passar lá no Burger King Mas eu já fiz um vídeo onde eu experimentei Disse que eu achei muito gostoso Então só porque hoje eu estou com vontade De comer um lanche Não deu tempo de fazer um almoço, né Mas pra janta a gente vai tentar fazer Uma coisa diferente Vou tentar achar também, gente A fumaça líquida É muito engraçado ver os carros passando E tipo, eu tô sozinha no carro, né Aí a pessoa ficou olhando Ela tá falando sozinha Gente, consegui achar os benditos Shitakish magic Eu me sinto até uma fluente No chinês e no japonês Quando eu falo essas palavras E estavam num precinho bem legal Tinha de 10 a 13 reais Quando chegou em casa, gente Eu vi que tinha um bichinho dentro dele Não sei, me deu um negocinho Mas vamos lá preparar esses cogumelos Hoje eu fui atrás da bendita Fumaça líquida Aí eu fui numa lojinha de produtos naturais, né Quando eu dei uma pesquisada Eu falei, ah, você tem fumaça líquida? Ela tem, tem sim Aí eu, ai meu Deus, que bom, não sei o que Ela, 45 reais Eu, ai meu Deus, obrigada Obrigada, né Porque se você vai fazer com frequência Ou se você vai usar em outras receitas Vale a pena Porque é um potinho Era um pouco maior do que um pote de shoyu Assim, mais ou menos Só que você usa bem pouquinho Pra fazer o bacon vegano Então pra quem vai usar muito Vale a pena 45 reais Até porque bacon é caro mesmo, né E aí eu decidi fazer a receita Que não levava fumaça Que usava só o shoyu E a páprica defumada Cadê que eu achei essa páprica defumada? Eu achei no mercado só a páprica Misturada com temperinho de alho Aí eu não sei se seria a mesma coisa Talvez não consiga fazer pra essa série Porque amanhã é o último episódio Mas talvez eu teste um outro dia Porque eu fiquei muito curiosa Pra saber como é que é o gosto, né Eu até não comi ontem, gente Todas as lasquinhas de Copa na esperança Mas não, não deu certo Deixa aqui pra mim nos comentários Se você um dia já testou E como é que foi o gosto, né Bom, gente, agora eu não tô com fome Eu vou voltar com vocês aqui Só mais tarde na janta Pra gente poder preparar Nosso cogumelo, né Então é isso Meu despertador de tomar meu remédio Tocou E eu vi que já tava tarde Eu estava editando o vídeo de hoje Mas decidi agora dar uma paradinha Pra fazer os nossos cogumelos Ah, gente, tem uma boa dica de comida Vegana, vegetariana Pra vocês comerem em casa Arroz, feijão, batata frita Vegano, vegetariano Frutinhas Banana, maçã Todas as frutas que você gosta Veganos, vegetarianos Então, gente, lavei aqui a minha mão Estamos com os nossos cogumelos orgânicos Aqui Eu não sou uma pessoa fresca De experimentar nada, nada, nada Eu como tudo Vocês já devem ter percebido Nos meus vídeos de experimentar Só que não sei se por causa do bichinho Que tava nele Eu meio que dei uma cafungada No cheiro dele E aí eu fiquei meio Me deu uma vontade de vomitar Mas enfim Dos vídeos que eu assisti Preparando cogumelos Eles faziam assim Só dava uma soltadinha Com a mão mesmo E uma coisa muito importante É que eles não lavavam o cogumelo Eu vi um vídeo Onde ela passava tipo Um papelzinho toalha Só pra tirar a terra Alguma coisa que tinha Tipo, como veio com o bichinho Eu imaginei ele na terra Sabe? Várias coisas passando Mas realmente A gente não pode lavar os cogumelos Porque ele acumula muita água Então isso faz com que Ele fique sem sabor Então o ideal É você não lavar mesmo No máximo Passar um papel toalha Pra tirar a terra Alguma coisa que tenha assim Meu telefone não para de tocar Meu Deus Não sei o que tá me ligando Mas olha aqui Eu tô limpando ele E tem mais vários outros bichinhos Iguais àquele Eu não sei se foi a marca Que eu comprei O tipo que eu comprei Tem mais um que eu já tirei Agora eu cheirei ele de novo E o cheiro pra mim Pareceu normal Não tá mais igual Então gente Acabei de cortar aqui E na real Eu ainda não decidi Se o cheiro é estranho Se o cheiro é bom Se o cheiro é neutro Cada vez que eu cheiro Eu tenho uma sensação diferente Ele tá com alguns bichinhos Eu vou passar mais um pouco De papel toalha Eu já passei um pouco aqui Mas eu não vou lavar Porque disseram que não tem que lavar Então não tem que lavar né Então ele junta muita água E muda o sabor Então vamos ver Assim gente 90% das receitas Que eu vi no Youtube Meji, shiitake Era assim Mantenha, shoyu e só Só que eu esqueci de comprar manteiga Então eu vou tentar fazer De uma forma um pouco diferente Com azeite, alho e cebola Vou colocar o shoyu também Que o shoyu eu tenho aqui E a gente vai fazer um estrogonofe Eu vou comer um pouquinho com estrogonofe E um pouquinho ele só frito também Pra ver como é que é né Então vamos lá preparar Então gente Acabou de fritar aqui Olha Ele diminui bastante Gente, vou experimentar um pouco dele Assim, sem nada Gente, eu não sei Tem uma coisa de origem animal Que eu gosto muito Mas eu sei que é muito, muito, muito cruel Pensar que quando eu como Um espetinho dessa coisa Quantos animais morreram Pra aquele meu espetinho? E assim, não é igual Não é igual Mas a textura E não sei se por causa do shoyu Que traz um gostinho mais salgado Assim e tal Mas me lembra um pouco Da textura de coração Eu tenho noção Eu tenho noção Que é muito cruel Assim, mas É uma coisa que eu gosto muito No gole Foi um pouco parecido Talvez um substituto Quando eu senti vontade Assim Eu vou colocar ele Gente, num potinho Pra gente poder temperar O nosso creme de leite Vegano Que não é vegetariano Nem ovo lá que tem vegetariano É vegano mesmo No vídeo passado Eu ensinei vocês Como fazer o creme de leite De arroz Que é um creme de leite Caseiro Vegano E aí ele na geladeira De um dia pro outro Ficou com essa consistência Eu acho que eu fiz ele Grosso demais Mas aí eu misturei Com um pouco do leite Que também fizemos No episódio anterior Leite caseiro Leite de aveia Mas outra opção É você usar um leite vegetal Com maisena Ou com farinha de trigo Tem muitas opções Pra poder substituir O creme de leite Aí você vê qual você mais gosta Aqui gente Eu já fiz meu prato ali Mas agora que eu vi Que não gravou a cena Do estrogonofe Quando tava preparando Eu não coloquei tudo Que eu vou explicar pra vocês Mas eu fiz só um pouquinho Já fiz o meu prato E ainda sobrou isso daqui E vamos experimentar juntos Gente desculpa A iluminação não está boa Mas que estamos aqui De noite né Mas olha só O meu prato Como é que ficou E antes de experimentar Eu já vou dizendo Que eu acho que Não vou gostar Do creme de leite De arroz Mas não é A única opção E eu tentei fazer Esse estrogonofe Vegano Eu poderia ter feito Vegetariano Usando os cogumelos Mas usando o O creme de leite Poderia ter feito Ovo lacto Vegetariano No caso Com creme de leite Tradicional E eu tenho certeza Que eu ia gostar Porque eu gostei Dos cogumelos O leite de aveia Eu gostei dele Pra fazer vitamina Mas eu acho que também Eu poderia ter usado A água Pra poder amolecer Mas eu preferi usar O leite que a gente fez Eu já era acostumada A fazer vitamina com aveia Eu gostava do gostinho Mas também Pra comidas salgadas O leite de aveia Pra mim Não foi uma opção Existem milhares De outras opções De leites E de creme de leite Tem creme de leite De soja É a primeira vez Que eu estou experimentando Mas enfim Eu já estou dizendo Que eu não vou gostar Antes de provar Mas vamos ver Tudo junto Gente Eu gostei Agora eu vou ver Só o cogumelo Com creme Olha Não achei horrível Eu acho que eu Achei melhor Do que eu imaginaria Que eu ia achar Mas realmente Não é uma coisa Que eu faria de novo Eu fui sincera Gente Em todos os pratos Em tudo nessa série O que eu gostei Falei gostei O que eu não gostei tanto Falei que não gostei tanto Que não compraria Creme de leite De arroz Funciona muito bem Para receitas doces Eu acho que funcionaria bem Mas agora Para receita salgada Eu achei que não combinou Porque ele ficou Tipo uma papa Sabe Eu vou comer todo esse prato Vai ser a minha janta Daqui a pouquinho Eu volto aqui com vocês Gente Comi tudo Eu acho que até Eu vou mudar de opinião Porque eu achei Bem gostoso No final Tudo misturado O creme Com a batata palha E o arroz Ou eu estava com muita fome mesmo Eu não sei Ah gente Uma coisa que eu comentei No outro vídeo Que eu achei o shimeji Com gosto meio de gordura Refogada Assim Não de gordura Sabe aquela carne Que tem uma gordurinha Aquele cheirinho Quando é refogado Muita gente comentou Que poderia ser da chapa Do lugar que eu comprei Que estava suja de carne E aí ficou com gosto Passando uma ambulância Mas não Agora que eu fiz o meu Eu fiz na panela limpinha E eu achei o cheiro o mesmo Enfim gente Segunda vez que eu experimento Com o melo Na minha vida A primeira vez Foi o lado Da comida japonesa E agora E eu gostei muito É uma coisa que eu vou incluir No meu cardápio Então é isso gente Hoje o penúltimo episódio Da série Espero que vocês estejam gostando Se vocês testaram Alguma das coisas em casa Não deixem de comentar aqui E se vocês fizerem Um estrogonofe de shimeji Ou de shiitake Mesmo que você não faça Com creme de leite vegano Pode usar o creme de leite normal Me conta também Pra ver o que vocês acharam Teste em casa Porque vale a pena A receita fica muito, muito boa Então é isso Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau